Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aí a primeira partida de uma nova série aí que eu tô fazendo, OP7. Como a série, o nome da série já diz, vou gravar vídeos aqui no servidor Operações, canal 7, é onde teoricamente os melhores players estão aqui, pelo menos os que querem algo no competitivo ou algo do tipo. Aqui rola muito X5, rola muita partida mais competitiva, mais interessante. Já peguei um, opa, peguei dois, é nóis, bora. Eu queria mandar um salve pra galera que tá aí na sala, alguns reconheceram, tamo junto. Vamos tentar fazer uma partida legal aqui, já consegui pegar dois, vou puxar aqui pra cima desse carinha aqui. Faz muito tempo galera que eu não jogo WAGL, tirei tudo. Tirei lente tripla, tirei as arminhas de MN aí, tirei VIP. É bem diferente, viu? Vou esperar esse filho da mãe passar aqui. É bem diferente, você não imagina... Vou só escutar aqui, peraí. Você não imagina como é diferente. Pra cá eu nem sinto tanta diferença, porque eu vou usar AK Natal, né? Aí tem um do lado e um do outro aqui, quer ver? Bomba encontrada na A. AK Natal, opa, peguei. AK Natal é praticamente igual a AK normal com 5 balas a mais. Vamos ver, o bichão aqui deve tá... Será que ele tá pra cá? Eu escutei ele aqui. Ah, tava na minha direita, cara. Mas tá bom, já consegui pegar 3 kills aqui primeiro round. X5 aqui é até bom. O cara ter treino de noção de jogo, de espaço e tal. É ruim porque não tem comunicação, né? Se fosse... Se fosse X5 e a galera já tivesse tudo em TS e tal, quando é marcado, mas... Olha aí a diferença ali. Não dá pra ver nada na Smoke, filhão. Tá doido. Tem que ir só pela... Pela noção aqui do nomezinho aparecendo, ó. Você já mete a... A... O clique aqui, ó. Bem na cabeça. Tem nega aqui no meio, vô. Já tô escutando aqui, ó. Moleque já morreu. Tô falando, ó. Moleque já me viu. Vou pegar ele. Vamos dar a cara. Peguei. Tem outro lá, ó. Molecão tá lá no canto lá. Ele vai dar bem a volta. Vamos lá, vamos... Vamos pra cima dele. Pra cima dele. Quero a vitória. Quero o skill também, hein. Moleque já plantou. E foi B. Vamos parar pra cima. Vem time, vem time. Vamos dar uma... Abrir o pixel aqui. Cadê? Deve estar na direita, mas eu tô com medo de pegar a costa. Olha, o cara vem cavalando, cara. O cara entregou, cara. Moleque, vem cavalando. A gente vem no shift. Opa. Levou a facola. Ah, moleque. O cara levou os dois. Moleque, eu venho no shift. Pra não fazer barulho, ele vem correndo. Feito um louco lá de trás. Se entregando. É foda. Passar pulando aqui pra não ser pescado. Vamos tentar ver se a gente pega ali o moleque. Não fica ali. Ninguém. Ninguém. Ó. Pegaram dois aí, ó. Vou recuar aqui. E vou olhar o esgoto, ó. Tem ninguém no esgoto, ó. Meu time deixou o esgoto aberto. E o time miou. Só tem três. Deixa eu ver se passa alguém aqui. Passa não. Vou marcar aqui em meio. Olha, já tem nega aqui, viu? Ah, nas costas. Eita, quase. Consegui virar e consegui matar. Ah, sentei na granada. Sentei na nade. Ah, droga. Vamos junto na tática, hein. Mas bora lá, bora lá. O frag tá ficando bom. Mas o meu time tá perdendo feio, cara. Perdendo feio mesmo. Fizemos nem um round ainda. Bora reverter esse quadro aí, galera. Vamos lá. Opa, tem nega aqui na smoke, ó. Ó, nega aqui na smoke, ó. Ah, pera aí que já me viram ali. Já me viram. Oh, peguei um. Tem outro, tem outro. Pra cima dele. Voltou. Voltou, voltou. Bora, time. Bora, time. Pressiona por aí pra ele sair por aqui. Pressiona meio. Tem corredor. Cadê? Na cara, molecão. Será que ele vai subir lá ou ele tá aqui? Vamos ver se ele tá aqui. Tá não. Aqui ele não tá não. Tem dois do meu time. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem que ser só na... Tem que ser só na tranquilidade. Tem que ter calma. Tem que ter calma. Tem que ter calma. Cadê? Caraca, o moleque sumiu, cara. Tritandake procurando ele no mapa. Aê! É nóis. Ganhamos um round, enfim. Boa, time. Boa. Bora lá, bora lá. Olha o chá que eu tô. A mão dele. Vamos lá. Pensou? Só uma bala ali passando no corredor. Ah, moleque. Já fiz isso uma vez. Uma cagadinha, mano. Tem nega aqui. Aqui tem nega passando aqui. Dá pra enxergar nada, cara. Tá louco. Nega aí, ó. Eita, que granada. Nossa senhora. Ninguém viu. Ninguém viu essa granada aí. Cadê? Na cara? Eita. Tô cegão agora aqui. Diferença, viu? Pra quem tem óculos anti-flash. Quem não tem. É, doido. O cara fica cego 30 minutos. Eu tô doido pra esse cara dar cara aqui. Que ele tá aqui, ó. Tá dizendo que ele tá aí? Toma. Toma. Vai chupando essa balinha aí. Cadê? Tem outro. Tem outro que eu tô ouvindo. Tem outro. Quer ver? Vou ruxar lá e vou pegar ele. Eu acho que ele tá na direita. Se ele estiver na esquerda, eu me lasco. Tá na direita. Tá na direita. Ah, meu Deus. Eu tava na esquerda. Vou cortar aqui. Vou cortar. Voltei. O time perdeu mais uma. Tá foda, viu? Tá foda. O time de lá tá bom, cara. Mas vamos tentar pegar o Ace. Vamos tentar virar essa partida aí. Eita. Olha, tem nego aqui. Tem nego aqui. Ah, vou pegar esse aqui. Ah, morreu. Ih, morreu. Faleceu. Ó, meu time já tá ruxando ali. Eu vou ver se tem ninguém aqui. Corredorzinho. Tem não. É que já avançou? Avançou. Toma. Pra cima dele. Pra cima dele. Fala pra esses dois kills. E a C4 já caiu, hein? C4 já caiu, hein, time? Missão completa. Com a C4. Ô, beleza. Isso aí, porra. É isso aí. Vamos pra cima deles. Vamos pra cima deles. Vamos matar. Vamos matar dois. Vamos correr atrás aí do tempo perdido. Olha aí o perigo aí de passar aí, ó. Boa, moleque. Boa, moleque. Já fez o bom ali. Já tá pegado ali. Nada. Olha a bomba. Vamos ver se tem nego rushando aqui. Acho que tem nego rushando aqui, hein. Nego rushando aqui. Tem que ter calma. Tem que ter calma que eu fiquei marcando só agora o ar aqui. Deve ter trocação ali. O moleque passou. Já avisei. Peguei um. Toma. Vamos recuar. Pra não dar o kill. Deixa eu ver se tem outro. Eita. Atirando no próprio time. O que é isso, jovem? Fogo amigo não pode. Olha. É que eu acerto. Uma bala de ass. Tem nego ali, será? Acho que ele tá ali. Olha se é igual ele. Se ele tiver, ele se fodeu. Tem não. Se tivesse, ele tava mais cego que sei lá o que. Bora, bora, bora. Menino. Será que tá B? Ah, tá a trocação ali. Tá a trocação. Viu a bala passar ali, tá ali. E eu tô só a merda. Mas eu quero o kill. Bora. Ah, morri. Eu vou cortar essa bagaça. Não, não. Acabou. Não precisa nem cortar, não. Bora lá, bora lá. Pra cima deles. 10 kills já. Vamos fazer mais. Fazer pelo menos, sei lá, 20 kills. Quinta kills, sei lá. Sai daí, sai daí, cara. Aí eu flashar o cara. Eu ia flashar e o cara se meteu na frente. Quebrou as minhas pernas. Aqui, aqui. Toma. Toma, moleque. Ah, moleque. Tava marcando bem ali o cara. Esperando ele vir em baixo. Olha a bomba. Bora, bora, bora. 4x4, 4x4. Time ganhou. Vamos cortando e avançando. O moleque tava marcando em cima ali. Eu ia me lascando. Opa, tem um ali. Passou. Ele deve tá cego. Vou pra cima. Ih, se lascou todinho agora. Cego, 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 cego. Bora, menino. Bora, time. Vamos virar essa bagaça aí. Cadê? Se o moleque tiver aqui, ele se lascou, viu? Tem pra onde ele ir, não. Mas não deve tá, não. Ninguém achou o moleque. Cadê? Ó. Tem aqui. Esgotinho. Olha, vou só pegar só aqui, ó. Toma, hein? Ah. Sai do meio, filha da mãe. Ai, meu Deus. Granada imunda, viu? Foi essa. Nossa, eu tô péssimo de granada. Já volto aqui. Já ouvi aqui, ó. Água. Molecão tá na água. Já avisei, né? Ó. Ruxou. Vou marcar só daqui. Moleque passar aqui, ele vai tomar. Se esse moleque passar, ele vai tomar. Vem pra cá não, moleque. Vem pra cá não. Pra se lascar todinho aqui. Tem uma bala com o teu nome. Vamos ver aqui. Alguém plantou a bomba. Cadê? Deu uma volta. Deu uma volta, deu uma volta. Tá aí, não. Bomba encontrada na A. Eita, eu tenho que imitar agora, hein? Partiu. Tá aqui, moleque. Vai roxar pra mim. O cego, cego. Puxou não. Tá direito. Ó, um ali. O outro tá na... Tá em cuidar direito. Caramba. E a C4. Perdi o tempo pra C4. Peguei um. Vai, vai pra cima. Pra cima. Ah, moleque. Tem que mudar de posição. Foi mala. Valeu, valeu. Bora lá, bora lá, time. Puxar a W aqui. Essa W aqui, o tempo da W é diferente. É complication. Mas, vamos lá. Costume é foda. Acostumado com a Vip. Olha a bala que eu errei. Nossa senhora. Nossa senhora, o que é isso? Olha, ó. Tá lá o nomezinho lá do cara. Ô, caramba. Me acertou primeiro. Merda. Vamos cortar essa bagaça. Croquete. Vamos junto na tática, hein. Bora, bora, bora. O time perdeu mais um, hein. Vou nem falar nada. Vou nem falar nada. O moleque não entra no pré-fire ali. Tudo esmocado. Tudo esmocado. 13 kills só, cara. 13 kills é pouco. Peguei um. Bora, time. Bora, time. Já avisei. Caramba, moleque. Agora foi malandro. Bora voltar agora. Cortei aqui. Estava inativo. E o time já dominou tudo aí, ó. Deu ruim agora. Só tem eu. Estão tudo no ar. Alguém plantou a bomba encontrada na A. Tem um aqui. Estou ouvindo ele aqui. Carinha. Peguei um. Eita, concentração agora. Concentração. Peguei dois. Ah, moleque. Vai, moleque. Ah, o cara tava lá em cima. Malandro. Eu pensei que ele tava dentro do bombe, cara. Caramba. Nós não estamos ganhando mais nenhum, time. Bora reagir, time. Reagir. Desce a skill é pouco, hein. Quero fazer mais. Faz muito tempo, galera, que eu não jogo aqui, ó. P7. Muito tempo mesmo, cara. Só tô jogando fofão. Os betinha de vez em quando. Ranqueada tá dando a tristeza. Três ranqueada que eu pego em seguida com hacker. Eu não vou jogar mais ranqueada tão cedo até às vezes. Corrigir esses hackers aí. Não tem como, cara. O cara chega matando todo mundo, voando. Não dá, não. É por isso que eu vou dar uma parada nas ranqueadas aí. E vou tentar trazer o AP7. Bora, bora. Pega, moleque. Ah, moleque. Nossa, moleque. Perdemos outra, cara. Meu Deus, estamos só perdendo, cara. O vídeo tá todo cortado. Meu Deus. Tô só morrendo agora. Tá foda. Tem que fazer um highlight. Vai ser o jeito. Eita, moleque. O moleque pulou ali. Não, né? Vai ser o jeito de fazer um highlight. Peguei um. Toma. Bora, menino. Eita, tem uma ali na smoke ali. Eu vou smocar mais. Quero ver ele rushar aqui nesse smoke aí. Toda fechada. Vou passar pra cá. Olha o moleque. Olha o moleque. Eita, porra. Ah, pegou nas minhas costas. Perdemos outra, time. Que é isso, time? Cara, último round. Se o time não ganhar, vai ser GG pra eles. Vamos brilhar, estrela. Vamos brilhar. Espera, molecão. Agora. Vai, partiu. Partiu. Pula no pescoço dele agora. Vai, dá cara, moleque. Dá cara. Não, B. Já avançou. Avançou já. Peguei um. Peguei dois. Boa, moleque. Boa. Eita, M16 não. M16 não. Agora não. 20 kill. Pegamos 21 kill. É isso aí, caramba. Bora reagir, time. É isso aí, beleza. Go, 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 go. 21 kill. Já tá ficando bonito. Bora, partiu agora pro foco. Opa, peguei um. Vamos ficar mais recuado aqui. O time tá rushando lá. Peguei dois. Bora, pega mais um. Pega mais um. Pega esse terceiro aí. Cadê ele, cadê ele. Eita, smoke tá fechado. Passou pra direita aqui que eu vi. Passou pra direita que eu vi. Toma, moleque. É nóis, moleque. Bora pra cima. Reagindo, hein, time. Reagindo. Vai, 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 vai. Vamos pro foco. Bora fechar 30 kill. Será que dá? 24 kill. Acho que vai dar, não. Vamos ficar aqui de novo, que aqui deu certo. Vamos ver se eu consigo pegar mais uns kill daqui. Tá trocando ali, ó. Trocação. Joga a nade. Vai, 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 moleque. Vai, moleque. Ruxa, ruxa. Vai, dá cara. Dá cara agora que vai ser uma bala na testa. Vai ser na testa. Toma. É, vai comendo bala. É, vai comendo bala. Cadê ele, cadê ele? Ele tá aqui em cima. Passou, deve ter passado. 25 kill. Nossa. Que isso. Que pressão. Vai, moleque. Dá a volta rápido. Rápido. Isso. Dá uma tainha mesmo aí na água. Nossa. Avisa logo aí. Grita pra todo mundo. Tá esgoto. Eita, moleque. Boa, moleque. É nóis. Vamos ganhar esse round aqui. Esse round é nosso, hein. Moleque passou pra cá. Cadê eles? Cara, eu tô perdido. Não sei onde os caras estão. Ah, cara. Que droga, bicho. Será que já vai acabar? Será que já vai acabar? Acho que vai acabar, hein. Acho que vai acabar. Galera, eu queria agradecer muito a quem já assistiu até aqui. Se você gostou dessa série, deixa teu like. Se essa série chegar a mil likes, eu vou continuar com essa série. E outra coisa, galera. Deixa nos teus comentários aí qual é a arma que tu joga quando tu joga o AP7, beleza? Eu tô curioso aí. Eu só consigo jogar com a AK e com a WM, cara. Mas deixa aí nos comentários qual a arma. Se você gostou, qual arma que você joga. Se você gostou, se você quer que eu jogue com alguma arma diferente aí no AP7. Deixa nos comentários. Valeu. É nóis. Tamo junto. Curte a minha page aí. Se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Isso aí é tudo pra vocês. É tudo pra vocês. O canal é nosso. Valeu. Tamo junto. Compartilha esse vídeo com um amigo teu aí. Vai me ajudar pra caramba. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau